E aí, você por acaso já ouviu falar na filosofia Kaisen? Você sabe como essa filosofia pode ajudar você a melhorar a sua vida? Não? Bora lá então que o vídeo de hoje é pra você! Olá meus amores! Sejam muito bem-vindos a este canal. Este é o Livros em Prática. Eu me chamo Lidia e é uma honra imensa ter você aqui. Antes de tudo, por favor, não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar com os outros, ok? Bora lá então! Hoje o tema do vídeo de hoje é sobre a filosofia Kaisen. Sim, se assim como eu você também não sabe do que se trata, vamos aprender. O que é isso? É sobre usar pequenas ações e contribuições causando grandes transformações em sua vida em áreas que requerem melhorias. Mas como? Que ações seriam essas? Seriam as mudanças e transformações dos hábitos que você tem hoje? Pois os hábitos que você tem hoje influenciam enormemente na qualidade de vida que você tem. Vou até deixar aqui o link do vídeo que eu falei sobre qualidade de vida em relação aos hábitos, ok? Com isso, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai dar 10 dicas pra você em relação ao Kaisen. Eu vou até usar minha colinha aqui, ó, gente, porque senão eu esqueço. Eu não consigo. Sinto muito, mas vamos com colinha. Dica número 1. Continue sempre aprendendo. Eu acho que é até bobagem, acho que eu já falei isso aqui algumas vezes aqui no canal, mas é essencial que você esteja em eterno aprendizado, que você aprenda continuamente, ok? Dica número 2. Encontre diversos meios para alcançar o resultado. O que é isso? Vou dar um exemplo. Você precisa nesse exato momento juntar 5 mil reais. Você trabalha, mas que outras formas você poderia juntar esse dinheiro mais rápido? Será que você poderia prestar um serviço a alguém? Será que você poderia vender coisas que estão dentro da sua casa parada? É isso que o autor quer dizer com encontrar outros meios. Terceira dica é elimine desculpas. Quem conhece o Pablo Marçal já deve, na hora, ter lembrado dessa frase em que ele diz Uma pessoa que é boa em dar desculpas, não é boa em mais nada. Ui, sim, dói, né? Então, pare hoje mesmo de dar desculpas e assuma total responsabilidade pelo que acontece na sua vida, ok? Próxima dica é a dica número 4. Não desista e nunca se esforce pela perfeição. O não desistir é o seguinte, às vezes a gente desanima, Mas quando você desiste, você está abrindo mão daquilo que você quer. E por que nunca buscar pela perfeição? Porque a pessoa, quando ela tende a buscar pela perfeição, adivinha? Ela tende a não fazer. É uma pessoa perfeccionista, que acha que para ela fazer, todas as condições têm que estar favoráveis. E não é assim. Faça o que você tem que fazer com as condições que você tem hoje. Dê o primeiro passo, mova-se, ok? Vamos lá. Item número 5. Corrija os erros. Me responde uma coisa. Quem é o tipo de pessoa que erra? Sim, eu acho que eu ouvi você falando aí. Só erra quem faz. Então, faça, erre, calibre, corrija o erro e siga em frente. Porém, não erre sempre nas mesmas coisas. Não é possível errar nas mesmas coisas. Erre muito, mas não nas mesmas coisas. Item número... Qual que eu estou, gente? Ah, número 6. Tome decisões baseadas no que aprendeu. Sim, o que você tem hoje como conhecimento e sabedoria pode ajudar muito você. Eu até gosto de ter essa frase porque quando você toma decisões com base no que você aprendeu, você deixa de tomar decisões com base no seu medo. E quando você toma decisões com base no seu medo, é bem capaz que você não tome decisão nenhuma. Que você fique paralisado com a situação, ok? Bora lá. Item número 7. Desafios são oportunidades. O que seria isso, então? Se você for chamado para aprender ou para fazer alguma coisa da qual você não saiba, aproveite essa oportunidade para aprender. Pode ser que lá na frente, no futuro, isso... Você não vá usar isso. Você acabe não aprendendo. Você acabe não utilizando no seu dia a dia. Mas o conhecimento, ele é seu, ok? Vamos lá. Outra dica é... Pergunte por quê. Sempre tenha... Seja essa pessoa curiosa. Sempre questione-se. Questione as pessoas, as coisas. Por que aquilo acontece, tá bom? Seja pensador. Questione-se. Dica número 9. Pense em grupo. Muita gente, né? É sabido. É falar do seguinte. Se você quer alguma coisa, você pode até ir sozinho. Mas em grupo, você consegue ir muito mais longe e alcançar muito mais pessoas. Então, sim, escolha parceiros que estejam alinhados ao que você quer, ao que você deseja, para poder seguir em frente. Bora lá? Ah! E o último? Eu achei, gente. Eu pulei aqui. O último é o seguinte. Kaizen é infinito. Por que que Kaizen é infinito? Porque ele pressupõe do seguinte. Enquanto você tiver áreas para melhoria, você sempre pode aplicar essas dicas em sua vida. Ou seja, como a gente está em constante melhoria, então o Kaizen vai ser sempre importante para a gente. Ele sempre vai ter feito para a gente. Então, qual que é a tarefa de hoje baseada nessas dicas? Você vai me falar aqui embaixo qual a área que, a partir de hoje, você vai parar de dar desculpas e você vai modificar os hábitos em relação a essa área. E me diz aqui. Essas dicas aqui foram úteis para você? Você quer mais vídeos assim? Comenta aqui embaixo também. Gente, beijo para vocês. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho um Instagram. Ele aparece aqui, se eu não me engano. Vai lá também. Eu coloco frases, coaches, insights. Também produzo algum outro tipo de vídeo lá. Então, bora lá. Então, gente, beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.